A primeira palavra é essa daqui, tá? Ok. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Você vai me coca? Vai. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. A Jama, ela é minha amiga aqui nos Estados Unidos, só que ela é o original da Rússia, right? Rússia? Rússia. Você é da Rússia? Sim, eu sou da Rússia. Aqui você vai. Na verdade, eu não sou da Rússia. Rússia, Kyrgyzstan. Ok, a mãe dela é da Kyrgyzstan, mas ela fala russo. Bem fácil. Deixa eu dizer o que vai acontecer aqui. Eu convidei ela pra vir no canal pra fazer um desafio. Eu escrevi 10 palavras em português e ela vai ter que adivinhar as palavras... Ela vai ter que ler as palavras em português. Vamos ver como ela vai se sair nesse desafio. E eu vou fazer a mesma coisa, só que no canal dela. Ela tem um canal aqui no YouTube também. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra vocês. se vocês quiserem acessar o canal dela. Você entendeu o que eu digo? Não. O que você disse? Ok, lá. Ok. Então é isso que vai acontecer. Eu vou mostrando as palavras pra vocês e ela vai tentar adivinhar, tá? Eu separei várias palavras boas. Eu vou separar por ordem de... Tipo... Deixa eu ver. Ok. Eu tô com medo. Ela está assustada. Você não precisa. Mas a coisa é que você vai rir. Eu vou rir, por certeza. Eu vou rir com certeza. Ok, vamos começar. A primeira palavra é essa daqui. Tá? Ok. O que? Eu vou... O que você ... Quase. Apenas. Quase. Blogueiro. Blogueira. Sim! O que? 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 Não, não é isso Blogueira Ostentação Repito Ostentação Blogueira Ostentação Ostentação É como Como eu vou explicar gente O que é ostentação É como É uma expressão brasileira Ostentação Ostentação Mas é como As pessoas sempre mostram coisas Como Porsche Ou Chanel Blogueira é isso Ostentação é só uma coisa boa É uma expressão Ostentação Ela perguntou o que é blogueira ostentação E como eu vou explicar gente Vamos para a próxima Ostentação Ok Próxima Essa é a próxima palavra Leram? Leram O que é isso? O? B? A D R M Eu conheço Você conhece? Não, 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 não É quase como ador Mas diferente É Bela Adormecida Yeah! First time, first time Bela Adormecida Só que eu esqueci o nome em inglês Eu não sei o nome em inglês Eu esqueci Fair? Fairtale? 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 Ok Como se chama? Eu não sei Eu ainda não sei Eu não sei Dream lady O que é isso? I'm sorry I'm sorry It's In russo It's gonna be In inglês? It's Sleepy beauty Yeah! Sleepy beauty Yes! That one Yeah! Good Terceira pergunta Terceira palavra Tudul Letter Why are we... Ok Oh! I can't... I'm not gonna... I could tell like Agugu But it's different Hold on What is this one? This is one letter Only has in Brazil Yeah In a brazil Vocabular Agugu 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 Try Akugu 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 Hold on, hold on You say this U Ju Akugu 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 Acho que ela não vai conseguir essa Oh gente I'm done I can't Akugu Akugu Ah! So this still says S Ok It's not S It's Cidilia Cidilia Ok Akugu 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 Sobrancela? Quase! Propeça um pouco mais. Sobrancela? Não, na primeira vez você quase escreveu. Mas essa? Sim. Sobrancela? Quase, sim! Acho que eu posso considerar, né, gente? Sobrancela? Sim, quase! Sobrancela... Sobranc... Posso dizer? Ok. Sobrancelha! Almocei! Almocei! Sim, eu te disse! Almocei! Foi quase ponto, né, gente? Sobrancelha! Hã? O que você está dizendo? Foi quase um ponto. Um pouquinho mais um ponto. Ok, próxima! Próxima! Ok. Estão lendo? Estão lendo? Isso é um animal. Ok. Rhinocer... Rhinoceronte! Yeah! Rhinocer... Ah, eu posso repetir. Está muito fácil, gente! É fácil para você! O que é isso? Rhinoceronte? Sim. Eu não sei o nome em inglês. Ok. Eu posso te dizer depois que terminamos. Ok. Eu não sei. Ok. O que é isso? Eu não sei. Próxima! Próxima! Eu posso te dizer depois. Eu posso te dizer depois. É isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer. E aí. É isso que eu posso dizer. Uma vez mais Sabe o que eu percebi? Eles não conseguem pronunciar o X Porque tem um som diferente Xichiara Não Por que? Xichiara Você falhou nisso, ok? Ok Xícara Xichiara Tua duxa, ok? Ok, Xícara I would never think that it's she I know Próxima Próxima I like to see myself In the camera Yeah, right? Ok This one She knows about that Because I show her before But I don't think I don't think if she remembers Oh This one This one She knows Because I showed her before But I don't know if she remembers The pronunciation Let's go I still don't know though You know about that And I didn't read it I couldn't Ok, try again So, this is she So, this is she Gente, it was the most interesting thing But A Jama Acertou Yeah Good job Coxinha I will never know But this is a I don't know I will show you a picture This is a Special Appetizer From Brazil Oh, that's what I will show you The picture Vocês sabem Que eu amo Coxinha Né, minha gente Então eu não tinha como Não colocar essa palavra Aqui neste vídeo Mas enfim Vamos para a próxima Próxima Vamos lá Agora o que eu quero ver O que é? Uau Pão 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 de Pão de Quêjo Put a quêjo No? No? I know this Right? Pão How do you know this one? Because this sign is Oh, really? Who tells it? Ok Pão de Quêjo Almost No? Pão? Pão? Pão de Queijo? Yeah Pão de Queijo I'm done I can't do it Ok Pão De Queijo How do you say that? Pão 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 I knew it Pão Pão de Queijo Pão De Queijo 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 Yeah Yeah This is our Appetizer Also Yeah That's really good Gente, eu preciso de um pão de queijo também Vamos lá Pão Pão De Pão De Pão Queijo Pão De Queijo Pão Pão De Queijo Next Next Oh, ok Yeah Oh Oh, I know the word You know, you know, you know It's from the movies It is No? I don't know Ela falou que ela sabe a palavra que é de um filme I know, can you tell them that I know the movie Jaddy It's a Jaddy? Clone Gente, olha o que ela tá falando Na novela Clone I love Clone I love Ela gosta do Clone Clone Lucas Lucas Eu nem lembro mais Acho que The sub-opera you can watch here now? Now Ten years ago Oh Ten years ago I wanted to see it Croissant, hein, minha filha? I don't know What? What? What did you tell me just now? Croissant? No, of course not Churraso Huh? Churraso Churraso Almost A little bit more Try again Churraso Jurassic Park No, just kidding Churraso Churrasco Churrasco Oh my goodness I would never guess that I know Churrasco What? Churrasco Churrasco Yeah, good pronunciation Churrasco Is it dog or whatever? Chihuahua? Yeah, it is dog No This is food Is a special restaurant A typical From Brazil Oh, okay I thought it's Chihuahua The dog Churrasco No Okay Vamos para a última The last one, okay? The last one Agora que eu quero ver Minha gente Essa palavra aqui Ela nunca vai acertar Okay I think it's easier Okay I don't know To explain you The meaning, okay? Okay This is a popular Thing in Brazil now Why? It's a movie? It's not a movie It's a expression Okay Reina 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 The full city Huh? Reina Reina The full city De novo Again Reina Rainha The full city Almost Rainha The full city Yeah Oh my god I'm so happy Okay Now Say Without read Say for everybody Rainha do falsete Rainha do falsete E agora a gente tem que fazer assim Oh What is that? Rainha do falsete They're singing the song? Like that Go There we go Rainha do falsete Rainha do falsete Rainha do falsete Oh This is This is like The people who's like Oh Yeah Almost Okay Okay É isso minha gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se já existe isso no YouTube Mas eu acabei criando essa tag Dez palavras Pra você convidar uma pessoa Que fala outra língua A pronunciar Eu achei Super Eu achei super legal Se você gostou Pode deixar o seu curtir pra gente Like 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 Subscribe 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 Like Like We're so white We're so black Yeah I know Então se você gostou do vídeo Pode deixar o seu gostei pra gente Tá bom Se você quiser conferir o canal da Jama Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O endereço do canal dela Pra vocês Tá Se você ainda não é inscrito no meu canal Pode se inscrever no meu canal Seja muito bem-vindo Todas as minhas redes sociais Estão aparecendo aí pra você Tá bom Um beijo Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Mua 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 Tchau.